S.O.S. Gitaúna. 20 horas de solidariedade. A cidade de Gitaúna, localizado no médio Rio de Contas, sudoeste da Bahia, também está sofrendo com as enchentes dos últimos dias. Cerca de 300 famílias estão desalojadas depois dos estragos do fim de semana chuvoso, onde ruas e bairros ficaram alagados. Assim como outras cidades da Bahia, Gitaúna precisa da nossa ajuda. Colabore doando alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene, roupas e agasalhos em condições de uso e higienizados. Dia 30 de dezembro, locais para entrega. Tambor Lascado, Alto da Cruz, Camaçari, horário das 6 às 0 horas. Igreja Católica Catedral, em Camaçari, horário das 8 às 12 e das 15 às 18 horas. Realização, Coloricidade, IFAM, Solidão Solidária, Ciclovias em Ação, Pedal Like, CBA, CREA Camaçari, Conselho Nacional de Direitos Humanos e Condomínio Vila Bela. Participe! 20 horas de solidariedade. 30 de dezembro, das 6 às 0 horas. Participe! Muito bem!